A vítima de 44 anos disse que estava em casa quando foi surpreendida por bandidos armados Aproximadamente 9 mil reais foram levados Os suspeitos de participar do crime já sabiam onde estava guardado o dinheiro do comerciante Olha, já faz alguns meses que está acontecendo quase semanalmente uma pessoa sendo vítima É por pessoas que é abordado por motos, motoqueiros Que depois de sair do SEASA é pego nas estradas Meu vizinho poucos dias foi abordado lá, deram um tiro no caminhão E por pouco ele... só que não levaram nada dele, mas por pouco a bala não acertava nele Tentativa de roubar dele Eu hoje saí do SEASA, da minha loja, saí de lá por volta de 11, 10 para meio dia Cheguei em casa meio dia e 15 mais ou menos Então chegando no portão da minha casa com dois motoqueiros Já desceram armados e colocaram a arma na minha cabeça e pediram o dinheiro Eu peguei o dinheiro que estava no meu bolso e falou, não, eu quero que está na pasta Quer dizer, tudo indica, então, tem alguém que passou a senha, né, passando fita De até onde o dinheiro do SEASA estava Não, não agiram com grosseria, não, né Já que já meti uma arma na cabeça, já é uma grosseria, né Mas não teve nada assim de me espancar, nada Só me apontaram a arma, né Falou que tinha passado o dinheiro, senão eu me atirava E eu passei E logo em seguida eles montaram na moto Estavam ambos com capacete E já saíram sentido a BR-474 Sentido a Caratinga E na saída os sargentos já estavam abordando uma moto Que também já era um pouco, já era suspeito Quando eles passaram em alta velocidade Eles perceberam, notaram, né, algo de estranho E o sargento seguiu a moto e acabou abordando eles aqui no bairro das Graças Após ser vítima do assalto, ele entrou em contato imediatamente com a PM Que já realizava rastreamento no trecho Em busca de dois homens que estariam em atitude suspeita Antes do assalto ocorrer Nós recebemos informações que Dois indivíduos em duas motos separadas, né Fizeram contato Nas proximidades do Do trecho de piedade Caratinga, né E que seria uma moto, uma Honda Bros Laranja e uma CG cinza, né E que esse indivíduo da Honda Bros Laranja Subiu na garupa dessa outra motocicleta E ambos seguiram o sentido piedade Caratinga, né Recebemos essas informações e já iniciamos as diligências Momento antes de chegar nessa Bros, nessa Bros Laranja Foi anunciado pra nós, né, através do 190 Que tinha acabado de... teria ocorrido um assalto Lá em Piedade Caratinga A vítima seria um produtor rural Que estava trabalhando no SEASA Na parte da manhã, né E após a venda, as vendas lá dos seus produtos, né A arrecadação do seu dinheiro Teria deslocado no sentido piedade Caratinga Esse indivíduo, ele foi abordado na frente de sua residência, né É informação dessa vítima que seria Uma moto CG cinza, né E passou característica desses indivíduos Sendo que o condutor seria um indivíduo moreno Estava de blusa escura, bermuda cinza e de chinelo E inclusive ele passou até... conseguiu ver alguns detalhes do rosto desse indivíduo Passou que ele teria um bigode ralo, né E o segundo indivíduo, que seria o que estava portando uma arma de fogo Que rendeu a vítima Seria um indivíduo moreno também, alto Estaria de calça jeans Ele falou que estava com as botas amarelas, beiges E... Estava com uma camisa amarela E uma blusa cinza por cima, né Anunciaram o assalto Subtraíram da vítima Aproximadamente 9 mil reais Correto? E o que chama atenção O que chama atenção nesse caso É que a vítima nos relatou que Sempre ele, ao sair do SEASA Ele deixa uma certa quantia no bolso E guarda a maior quantia em uma pasta, né E quando eles anunciaram o assalto Ele foi entregar essa pequena quantia que ele guarda no bolso Momento em que um dos autores disse Não, eu quero o dinheiro que está na pasta Ou seja, sabendo já que ele já tinha uma grande quantidade de dinheiro dentro da pasta Levando a crer que informações estão sendo repassadas De pessoas que trabalham lá de dentro do SEASA Em continuidade, após o anunciamento do assalto Um militar comandante de destacamento de Fiedade Caratinga Que estava de folga Já sabendo do ocorrido A paisana de folga Visualizou esses dois indivíduos e seguiu perseguindo eles Eles já estavam no sentido a Caratinga É ocasião em que abordou os dois Já lá no bairro das Graças As características passadas bateram com as dos suspeitos presos Que foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Caratinga Ambos possuem passagem por ameaças, uso de drogas e de trânsito A vítima reconheceu os dois como autores do crime Reconheceu também a moto utilizada E é possível que tenha participação de outras pessoas Por quê? Porque o momento da abordagem desses dois Eles já não estavam com arma de fogo E nem com a quantia de dinheiro subtraída O que leva a crer que teria cobertura de um autor ou autores Que arrecadou esses objetos E nem com os outros